Gente, também vamos conversar sobre os sotaques, porque o espanhol, o castelhano, na verdade, é o mesmo idioma. Só que como todo país, cada um tem suas próprias palavrinhas, que aqui seria a fala de gíria. Na Venezuela tem, na Colômbia tem, na Panamá tem, todo mundo tem. Só que é uma diferença importante entre os sotaques. Aqui, como o espanhol colou em Sul-América, tem alguns territórios que teve menos influência de pretos e outros que teve mais influência de indígenas. Então vamos começar desde México descendo. México é conhecido por ser um país ainda muito indígena, indígena culturalmente e indígena fisicamente. Então eles lá têm um tipo de... Por isso que o sotaque deles é bem rápido. México e Centro-América falam desse jeito porque os maias que ficavam lá no México, eles foram descendo, colonizando territórios, até chegar em Panamá, que é Centro-América. Então, por esse motivo, eles têm todos mais ou menos esse tipo de acento e de papo. Aí, já quando você chega no Caribe, Cuba, Puerto Rico e República Dominicana. E todos eles já têm um acento bem mais atrapalhado, porque a migração de pretos pra lá foi muito grande e o sotaque africano ficou muito forte. Como estratégia da escravidão e tal, já sabemos que os colonizadores, eles pegavam de várias tribos e faziam uma turma aí, um grupinho, e ia pra um país, ia pro outro, pra evitar que entre eles se comunicarem e tal. Só que isso gerou um tipo de comunicação entre eles, com um sotaque bem particular, que quando eles falavam espanhol, falavam assim de atrapalhado, sabe? Com aquele acento de lá, mais espanhol porque eles eram evangelizados. E a gente chega lá no sul, começa por meu país, Venezuela, que a Venezuela, como todo país do mundo, depende das regiões do interior, tem um sotaque. Mas quem é de Caracas não tem sotaque. Você conhece um venezuelano caraquenho porque ele não tem acento, não tem sotaque nenhum. Que não acontece a mesma coisa com a Colômbia. A Colômbia tem um sotaque uniforme entre todos eles e entre as regiões ele vai ficando mais forte ou menos forte. A gente chega aqui no Brasil, dá uma afastadinha, aí começa Perun. Peruanos. Os peruanos têm muita palavra do português. Muita. Por exemplo, eles também falam puxa. Mas eles não falam puxa, igual vocês, eles falam puxa. Os equatorianos também têm a mesma coisa. Deixa eu ver qual é o sotaque do equatoriano. Eu acho que nem sei falar como equatoriano. Mas como chileno, tem muita gíria o chileno. Pra mim, que sou venezuelana, às vezes me dá trabalho seguir a conversa com eles. É muito parecido com o sotaque argentino. Muito que o argentino fala xó, ele não fala jo, que é o eu. Ele fala andate, biste, boludo. Os argentinos falam mais ou menos assim. Uruguai e Paraguai também falam mais ou menos assim. Tem um sotaque que é compartilhar. E temos aqui nessa maravilha enorme de Sul-América, o Brasil, que é 80% do continente. Quase. E então, todo mundo tenta puxar o portunhol, né? Já não sei mais falar. Mas antes eu era muito engraçada falando portunhol, gente. João, me dá uns dois pãozinhos e me dá ramonzinho e quesinho. Porque como vocês sempre falam, pãozinho, presunto, queijo, que mais boniquinha. E essas coisas assim, todos os portunhol é assim. Gente, é muito, muito engraçado de verdade. Esses são sotaques da América Hispana. O espanhol de Espanha, ele é bem mais atrapalhado. Pra começar, eles falam com vosotros. É um tempo verbal que pra vocês seria vós. E a gente, aqui na América Hispana, quase não usa. Mesmo que o argentino fala vós e todo esse povo do Sul da América, O espanhol fala, o espanhol de Espanha fala vosotros mesmo. Então, tem um sotaque bem forte, porque a gente fala, as palavras que são com Z no espanhol, não tem diferença linguística entre a S e a C. Ou seja, a gente fala sapo, que se escreve com S, e fala sapato, que se escreve com Z do mesmo jeito. O espanhol de Espanha já não. Ele fala sapo e fala zapato. Ele morde a língua pra falar. Pra quem não tem tanto contato, mesmo falando espanhol, mesmo falando castellano, é difícil entender, porque eles falam bem atrapalhado. O espanhol de Espanha, certamente, ele é entendido. Sim, ele é entendido igual que a gente é entendida lá. Mas é bem difícil. É bem difícil, porque culturalmente, já o som da teta pegando a boca, não dá. Mesmo sendo espanhol falante, não dá. Não dá nem pra imitar esse acento, não dá nem pra puxar. E mesmo eu morando lá há 70 anos, 100 anos, já não consigo ficar com essa língua apressa desse jeito. Bom, gente, essas são algumas particularidades, algumas curiosidades do idioma. Se vocês querem, não, vocês devem comentar aqui embaixo, vocês devem se inscrever nesse canal, vocês devem apoiar esse canal mesmo. E qualquer dúvida, qualquer coisa, se gostou, se não gostou, dá like, não dá like, mas faz alguma interação com esse vídeo, pelo amor de Deus. Muito obrigada, muito obrigada por assistir esse vídeo e até a próxima.